Meus irmãos, nesse mês, mês da família, preguei no primeiro domingo sobre Jesus presente no lar, garantia de? Quem lembra? O que Jesus fez lá em Caná, transformou água? O que voltou naquele casamento? Alegria, então garantia de alegria, Jesus presente na família. Os últimos dois domingos, pregando sobre o livro de Ruth, Jesus presente no lar em todas circunstâncias ou todas as estações, como eu estava dizendo, todas as estações. Muito bem, hoje vamos abrir em, vamos usar três textos diferentes, mas vamos começar em Efésios, lendo o capítulo 5. Jesus presente no lar, onde há amplexo de amor. Jesus presente no lar, onde há amplexo de amor. Tem amplexo de amor na sua casa? Pelo menos amplexos tem? O que é amplexos? Abraços. E hoje é dia do abraço, hoje é dia do abraço. Receba o meu abraço carinhoso, a nossa igreja não voltou ainda a dar abraço a todos os cultos, eu estou com saudade. Outro dia a gente teve essa sessão aí, no momento eu saí abraçando todo mundo, é tão gostoso, né? Receber o abraço, dar o abraço. Então Jesus presente no lar, onde há um plexo de amor, onde há abraço de amor. Vamos ver primeiramente isso, lendo Efésios, capítulo 5, de 21 em adiante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo, por este motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós, amai a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com todo o respeito. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra do nosso coração. Abraços. Como nós precisamos de abraços, né? Quando o abraço sucedia, e a gente procura dar um abraço assim, um longo, né? É tão gostoso. Eu sinto assim, aquele momento, não sei se vocês sentem, aquele momento que parece com o equilíbrio da pressão arterial. Alguma coisa mexe dentro da gente. Isso é uma coisa que o abraço faz. Então, nesse dia do abraço, eu queria falar, eu quero falar, né? Sobre como Jesus está presente, onde existe abraço. Abraço não é só aquele abarcamento que damos no outro com os nossos braços. Mas é toda a compreensão, é todo o envolvimento que deve existir entre nós como família. Então, não é limitado a ideia daqueles tapinhas, com aquele aperto que recebemos ou damos ao outro. Eu li uma certa vez sobre... Alguém disse, em termos de casamento, que não é uma coisa fácil. Diz que o casamento não é para os fracos. Então, levando isso para o campo da família, a gente pode dizer a mesma coisa. A família não é para pessoas fracas. E vir em família realmente existe bastante de todos. Tanto homem como mulher, pais e filhos. Eu esqueci, eu ia mandar para o Marco Lino, não sei se daria tempo para projetar. De qualquer forma, eu vou até mandar, Marco, se der tempo, você colocar uma figura aqui chamado Abraço de Resgate. Eu trouxe o arquivo, mas esqueci de falar, de combinar com o Marco Lino. Essa figura, eu quero mostrar para os irmãos, porque aquela coisa que se diz, uma imagem vale mais do que mil palavras. É muito, mas é muito linda. Estou mandando aqui, já mandei para o Marco Lino, se der tempo, ele vai por aí. E, à medida que ele conseguir jogar lá, está dentro desse texto em ordem, Marco Lino, uma figura onde está esboço. Abraço de Resgate. Vou contando a história. Isso foi no ano 2000, mais ou menos, que eu li sobre essa história. Ela foi estampada em uma revista, mas, quando eu retirei o recorte, eu esqueci de escrever qual é a revista, o ano, a página. Eu já procurei em muitos lugares e não consegui. Se alguém tiver, por favor, se alguém tiver essa fonte, me envie. Eu gosto de gravar também as fontes das matérias. Mas, a matéria da foto, como eu recordei, recolhi, guardei, diz assim. Esta é uma fotografia de um artigo chamado O Abraço de Resgate. O artigo detalha a primeira semana de vida de irmãs gêmeas. Primeira semana de vida de irmãs gêmeas. Aparentemente, cada uma estava em sua respectiva incubadeira. esperava-se que uma não sobrevivesse. Uma enfermeira do hospital lutou contra as regras e colocou os bebês em uma única incubadeira. Quando elas foram colocadas juntas, a mais saudável das duas, colocou um braço sobre sua irmã em um abraço carinhoso. O batimento cardíaco do bebê menor estabilizou e a sua temperatura subiu e ficou normal. Aquilo que eu estava falando agora, não sei se vocês sentem isso quando estão abraçando alguém, que a pressão, o batimento cardíaco melhora. Essa é uma matéria que foi publicada dizendo que aquela bebezinha que estava morrendo, colocada ao lado da sua irmãzinha, primeira semana de vida, ela abraçou, jogou o braço em cima dela, olha, olha ali, essa aqui é a imagem. Aquela da esquerda, então, estava morrendo, os batimentos cardíacos começaram a melhorar, o aquecimento, a pressão arterial. Foi chamado isso aí de abraço de resgate. Como o abraço é importante? Aí, a psicóloga, né, para falar muita coisa na área da psicologia, um dia eu vou chamar você para falar. A Bíblia fala de abraços. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós temos três passagens falando sobre abraços. Quando Jacó chegou à terra de Labão, seu tio, e ele ouviu que Jacó havia chegado, ele correu ao seu encontro e abraçou e beijou. No Oriente não é só abraço, é abraço e beijo. Eu já contei que um dia eu encontrei um conhecido do meu avô russo, lá na região de Presidente, por exemplo, numa cidade do interior, e quando ele me falou assim, você é melexico, Walter melexico, você é filho do Nicolau melexico, ele nem esperou eu responder. Já foi me abraçando e me dando três beijos, pá, 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 né, um senhor de idade, todo respeito, né, entre os orientais, como Labão fez com o seu sobrinho, abraçou e beijou, né, o rosto ali, isso é um afeto muito carinhoso. Aí eu disse para ela, não, eu sou neto do Nicolau melexico, mas mesmo assim a alegria continuou. Então, quando a gente está alegre, a gente quer, encontra alguém assim que tem alguma afinidade, a gente dá um abraço. também em Gênesis capítulo 33, versículo 4, quando Jacó está voltando lá da caixa do Labão e ele envia emissários para o seu irmão, o seu irmão está vindo com homens de guerra, ele passa aquela noite de oração, mas no momento do encontro, quando ele esperava que Isaú fosse guerrear, talvez matar toda a família, aconteceu tudo o contrário, ele foi quebrantado durante aquela viagem, o Espírito Santo trabalhou naquele coração e então quando Isaú desceu e chegou, encontrou Jacó, então diz o texto, abraçou, lançou sobre o seu pescoço e também em Gênesis 48, aparece o verbo abraçar, no episódio de Israel, quando José leva os seus filhos para receber a bênção de Jacó, antes de Jacó morrer, de Israel abençoar os seus filhos, então ele diz, Deus beijou e os abraçou, nós temos o abraço nessa família patriarcal, nós temos lá em provérbios também, num outro sentido, né? Sobre a sabedoria, que quem abraça a sabedoria será honrado, então no sentido de amar a sabedoria, de obedecer a palavra de Deus será honrado, nós temos um livro de cânticos, no relacionamento entre o noivo e a noiva, o esposo e a esposa, de uma forma carinhosa, falando do abraço, envolvendo, é muito lindo o abraço, por isso Jesus presente no lar, onde há amplexo de amor, porque o casamento é uma relação de amor. Muito tempo, antes de acontecer a instituição do divórcio, as pessoas acreditavam que casamento é uma, era uma instituição, casou lá diante do padre, lá na igreja evangélica, muito, antigamente não tinha nem o cartório para fazer o registro civil, isso é uma instituição, casou, acabou, é casados para sempre. Mas com o advindo do divórcio, não é mais assim, eu li uma vez uma pesquisa em uma revista de circulação nacional no Brasil, ela perguntava para a mulher o que era o casamento, perguntava para o homem o que era o casamento, quando perguntava para o homem, ele falava, casamento é uma instituição, essa é a ideia antiga da instituição. Quando perguntava para a mulher, essa mulher moderna, que já conhece o divórcio, sabe da existência, a possibilidade da, o pastor Cláudio Duarte disse que casamento não tem porta de saída, né? Para o crente aí, mas para o mundo tem a porta de saída que é o divórcio. Então, quando a pesquisa perguntou para as mulheres, o casamento o que é? Falava assim, é uma relação de amor, uma relação de amor. Então, se não tiver amor, afeto, o que a mulher faz? A mulher no mundo. Ela tem uma porta de saída, ela sai. Então, não é mais a ideia, a gente pensar assim, casamento é uma instituição. A gente tem que pensar o seguinte, e é uma coisa bíblica, casamento é uma relação de amor. Sobre o abraço, falando sobre o abraço, eu estava olhando o que escreveu a Elódia, que trabalha no Centro de Valorização da Vida, o CVV, lá em São Paulo, em Abolição, ela falando que o abraço acontece entre duas pessoas, ou parcial, ou completamente as pessoas se abraçam, depende da cultura, é uma forma de demonstrar afeto, cumprimentar, expressar sentimento. E ela fala, porque abraçar é um ato de afeto e carinho. E não apenas os braços se envolvem, é uma troca sublime, de onde o desejo de se fazer sentido e estar próximo do outro, ser sentido pelo outro, é como ter os corações pulsando bem pertinho um do outro. Há quem diga que o abraço tem poder curativo, pode funcionar como uma terapia para sanar dores do corpo e da alma, melhora a autoestima, ajuda a superar a depressão, libera ocitocina. Esse hormônio é interessante, ocitocina, né? Leiam sobre isso daí, viu? No casamento é muito importante esse hormônio para o esposo e para a esposa. E esse ocitocina neutraliza o estresse, tantas coisas boas dentro de um abraço. renova a amizade, renova a esperança, renova a vida, abraço longo ou curto, apertado, né, irmão José Fernandes? Com tapinha ou sufocante, abraço, enfim, cada uma tem um jeito, cada um tem um jeito de dar um abraço. Então, a ideia é essa, casamento é uma relação de amor. amor. Não pense mais como uma instituição, se você tem a ideia de casamento, é uma instituição. É uma instituição, nunca vai deixar de ser uma instituição, mas mais do que uma instituição, é uma relação de amor. Primeiro, então, por quê? Jesus presente no lar onde há um plexo de amor, porque o casamento, propriamente, é uma relação de amor. Isso nós vimos lendo aqui Efésios, capítulo 5. Giuseppe Luiz Bird disse que a família tem início com um compromisso de amor. Eu creio que ele disse isso fundamentado em Efésios 5, 31 e em diante. Uma família tem início num compromisso de amor. Simples assim. Vocês viram que o Lula casou essa semana? Um casamento, com todo o estilo, né? Todo padrão, ritual, noiva de branco, ele de azul, um azul masculino, as daminhas de branco, feminino, o daminho lá de azul, igual noivo, um azul masculino. Pagem? Pagem? Pagem, né? Obrigado. Então, tudo seguindo aquele ritual de compromisso. O que a noiva espera do noivo? Compromisso de... Amor. É ou não é? Espera um compromisso de amor. Espero que ele retribua, né? Casou para isso. Para viver uma vida de amor. Então, Efésios 5, 31 diz, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe. Por que que o homem consegue deixar o pai e a mãe? Porque encontrou agora o amor. Eu lembro do meu filho, quando encontrou a princesa, ele chegou em casa e falou assim, mãe, não falou para mim, eu estava perto, mas escutei, né? Mãe, encontrei a minha princesa. E casou com a sua princesa, né? Estava disposto a deixar a mãe, né? Deixar o pai, porque agora tinha um amor. Então, a Bíblia, quando fala isso, está certo. É um relacionamento de amor. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. E serão dois numa só carne. Este texto que li com os irmãos, está dentro do contexto do enchei-vos do Espírito. Do enchei-vos do Espírito. Muita gente descuida disso. Ah, quer uma vida cheia do Espírito. Vai para a igreja, canta, ora, profetiza, né? Naquelas ideias de que alguns têm, né? Igreja é só culto, ritual. E vive na semana como se fosse um pagão. Como se Deus não existisse. Então, isso não faz sentido. Quando Paulo escreve esse capítulo 5, antes ele está falando como caminhar neste mundo. Lá no versículo 15, ele falou caminhar em sabedoria, remir o tempo, aquelas coisas. Mas então, no versículo 18 em diante, ele começa a aprofundar o que é isso. E ele fala, olha, cuidado para não viver uma vida de devassidão. Enchei-vos do Espírito. Ou, como diz a King James, deixai-vos encher pelo Espírito. Então, ele começa a falar várias coisas. Como é que acontece isso? Deixar o Espírito Santo encher a vida. Ele fala sobre falar de salmos, hinos, cantar, salmodear. Verso 19, versículo 20, dar sempre graça a Deus por tudo. Cotidianamente dar graças a Deus. Estar sempre agradecendo a Deus. E aí, o versículo que eu comecei lendo. Sujeitando-vos uns aos outros. Por isso que eu comecei pelo 21. Porque esse gerúndio, que está dizendo, é uma ação contínua, está dentro de todo esse contexto. De encher-se do Espírito Santo. E ninguém pode ser cheio do Espírito Santo, se não for capaz. Não só de cantar, de salmodear, de dar graça a Deus todos os dias. Mas de viver uma vida de sujeição um ao outro. E aqui a Bíblia fala um ao outro. E está falando de marido com esposa. Quando que o marido se sujeita à esposa? Pois está falando de marido se sujeitar à esposa também. Quando que o marido se sujeita à esposa? Paulo escreveu aqui. Quando? Quando ele a ama. Como? Qual que é a intensidade? Amar a esposa como? Cristo amou a igreja. Olha a sujeição aqui. Você ama a sua esposa como Cristo ama você, igreja? Que deu a sua vida em sacrifício, amor doador, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, uma igreja perfeita. Olha a sujeição, que profundidade de sujeição, que é obediência, primeiramente a Cristo, sujeição a Cristo em primeiro lugar. E aqui está a competência para amar a esposa. Realmente não é uma coisa simples. É caminhar na vida conjugal, de uma forma que enche, ou permite o Espírito Santo encher a sua vida integralmente. Começa no verso 22, falando esposa, cada uma respeite seu marido. Essa versão da King James, né? Porque esse negócio de submissa está meio abacalhado, né? Está muito pejorativo. Mas é a ideia no grego, né? É submissão. Então, a King James traduz, né? A esposa respeite, é a mesma ideia, respeitar, sujeitar. E quando nós lemos aqui, não é sujeitar em tudo, irmãos, naquela ideia que o mundo tem. Uma esposa cristã, cujo marido não é cristão, pediram para ela fazer uma coisa que é imoral, que é uma coisa que contraria a piedade, ela não é obrigada a ser submissa, a ser obediente numa imoralidade. Então, tem limites isso. É claro, Paulo está falando dentro do contexto do crente. O homem crente, a mulher crente, ele está escrevendo isso para uma igreja. Escrevendo isso, a igreja dos irmãos lá em Éfeso. Então, o marido entra nesse sentido, né? Desse relacionamento, desse caminhar numa vida conjugal, amando a esposa como Cristo. E verso 33, 3, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com todo o respeito. Então, é isso que é casamento, é um relacionamento de amor. O amor transforma uma casa num lar. Quando existe amor numa casa, aquilo não é apenas parede e teto, aquilo é um lar. Como diz o Salmo 128, o senhor é feliz, sua mulher é frutífera, seus filhos são lindos ao redor da sua mesa. Então, é um relacionamento de amor. Jesus presente no lar, onde há amplexo de amor, porque o casamento, vamos dizer agora, a família, é uma estrutura de relacionamento. Temos isso em Gênesis capítulo 2, de 18 a 25. Gênesis 2, de 18 a 25. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Valiei uma ajudadora idônea para ele. A King James traduz essa parte final. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Cidinha escuta muitas mensagens durante a semana. Ela tem ouvido, o que se chama aquela irmã lá da Bahia? Você ouve bastante? A pastora lá. Talita, né? Talita está ouvindo aqui Edmeia Williams e outras. Geralmente são as duas, né? Eu fico, às vezes, de lá trabalhando no escritório, mas estou ouvindo alguma coisa. Vem quando escuto alguma coisa muito boa. Está ouvindo a irmã Edmeia Williams. Inclusive, ela vai falar na Convenção Batista dos Batistas Brasileiros. Agora, a próxima Assembleia é uma das convidadas de honra para falar na Assembleia. Ela tem um testemunho muito lindo. Se você não ouviu o testemunho dela ainda, a história de vida dela, como... Eu não vou contar agora, senão vou perder toda a meada aqui do sermão, né? Mas muito lindo. Outro dia eu vou pregar, já tenho preparado. Eu digitalizei ouvindo. Aí eu vi aquela parte da mensagem, falei, manda esse link aí. Aí fui digitalizar a parte importante do testemunho dela, que eu quero usar numa mensagem que eu estou trabalhando há alguns meses já. Mas é muito boa. Ela realmente é a mulher de Deus. Eu escutei ela falando uma parte sobre a criação da mulher. E Deus criou o homem do barro, né? Nós somos feitos do barro bruto. Mas quando ela fala, criou a mulher na mulher, não. Material nobre. O homem já está formado, já está criado, né? É uma segunda geração, vai tirar de uma costela. Não precisa soprar o fôlego de vida, porque está tirando já de um ser vivo, que é o homem. Então ela fala assim, as mulheres são... Nossa, as mulheres são muito mais bem feitas. Não é isso que ela usou. Não, eu estou usando aqui, né? Melhor, né? Mais perfeita, mais linda. E coisa desse tipo. E de fato é, irmão. A mulher é uma criação de Deus maravilhosa. É uma criação linda, é uma criação espetacular, é uma criação sensacional, é uma criação tão apaixonante, apaixonante mesmo, e que cada homem deve ter a sua. Deve ter a sua. E vale muito. E é muito importante. E essa que é a ideia, o casamento, a família, é uma estrutura de relacionamento. Deus olhou o homem só. Todos os animais, Deus criou macho e fêmea. E Adão está lá dando o quê? Para os animais. Estava dando nomes. Eu já pregava isso nos casamentos que eu fiz ainda, quando era primeiro ministério. Ah, e deu nome para a ovelha, e para o carneiro, deu o nome para o leão, a leoa, e assim vai, né? Então tinha o macho e a fêmea, macho e a fêmea. E ele, sozinho, coitado, não tinha uma companheira idônea, não tinha alguém que ajudasse, como diz, ajudadora idônea para ele. Então Deus criou essa estrutura de relacionamento. O casamento é uma estrutura de relacionamento. Adão não podia ter uma estrutura de relacionamento com os animais, com os pets. Não combina. Cada um tinha lá o seu macho ou a sua fêmea, que é a sua estrutura. Ele precisava de uma estrutura de relacionamento que correspondesse. Por isso Deus criou a mulher. E disse para lhe ser, então, uma ajudadora que correspondesse a ele. Que coisa maravilhosa é olhar esse capítulo 2 de Gênesis, parar para ver detalhes dele. Como Deus está dizendo, olha, não é bom isso, o homem está sozinho. Ele vou fazer alguém que o ajude e lhe corresponda. E assim, o versículo 22, 21 e 22 diz, como Deus fez? Retirou uma parte do lado do corpo do homem, uma costela, e fechou o lugar com carne. Aí de meia fala, brincando, né, que Deus fez e deu anestesia a Adão. Senão Adão ia ficar dando sugestão, senhor faz assim, coloca um olho ali e faz desse jeito, né? Então, anestesiou ele, Deus fez a mais linda criatura que poderia ter sido feita. Então, Deus fez e modelou, a King James fala assim, o senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até a ele. Então, nós temos aquele primeiro poema, primeiro poema que existe no mundo, é o poema de Adão, que está no versículo 23, quando Deus traz a Eva, traz a mulher para ele. Ele então diz, lindamente, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. E aqui então está a primeira vez desta citação que Jesus fez uso e que nós lemos em Paulo, em Efésios capítulo 5, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, Gênesis 2, 24, né? Deixará seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Essa é a estrutura do relacionamento. O casamento é uma promessa partilhada por dois somente, com o homem e mulher, com o voto de amar, sonhar e planejar juntos a vida toda. A vida toda. Né, Monsinho? Acho lindo quando ela fala, o Pacheco fala dela, né? Sonhos que tem, né? E vão vivendo, sonhando, planejando, amando a vida toda. Não tem esse negócio, ah, já estamos nessa idade. Não. Amor à vida toda. Amor à vida toda. Para quem tem essa bênção de ter o esposo, a esposa, não deixe de amar. Não deixe de amar. Especialmente o amor do ato conjugal. Ame todo dia. Eu não acreditava que era possível. É possível. Todo dia. Ame. Não deixe de amar. Deus criou o homem à mulher para ter uma estrutura de amor, de relacionamento de amor. Se tem necessidade de ter alguma orientação médica, procure orientação médica. Orientação psicológica, orientação psicológica. Orienta pastoral, orientação pastoral, conselho cristão, procure. Meus irmãos, Deus criou o casamento para ser uma estrutura, um relacionamento de amor. Não é por dez anos. Não é por vinte ou trinta. É toda a vida. A menos que aconteça alguma coisa neste percurso, alguma doença que realmente impeça de que haja esse amor, que é um amor que Deus criou para satisfazer o homem. Logicamente, satisfaz plenamente a mulher. Quando o amor é feito, como deve ser feito. Se não tem esse problema, essa coisa que tenha impedido, ame o tempo todo. Ame a vida toda. Essa é a ordem de Deus. Isso é o que Deus planejou. Porque se nós podemos olhar para a Bíblia aqui, Paulo está dizendo, enchei-vos, deixai-vos, encher do Espírito Santo. Ele fala, marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Jesus deixou de amar a igreja um dia? Jesus vai deixar de amar a igreja um dia? Não, ele ama a igreja todo o tempo. E ele amará para sempre. E essa ideia de amor precisa estar em nosso relacionamento de amor. Em nossa estrutura de família. Nossos filhos precisam aprender com a gente. Que casamento é uma relação de amor. Que é uma estrutura de relacionamento. Deus criou para ser assim. E há um modo de ser que Deus aprova. Há um modo de isso acontecer no dia a dia. Que é a resposta da presença do Espírito Santo. Enchendo a vida, o coração e todo o lar. Amar com amor, doação. Assim como Jesus nos ama, nós também devemos amar. Amar é um desejo que se traduz em uma decisão diária. Eu posso desejar amar hoje e amanhã não. Ele depende do desejo. Então, deseje amar diariamente. Amanheça o dia com esse desejo. Eu vou amar. Eu quero amar. Se desejamos edificar uma família feliz e bem estruturada. É necessário compreender que o amor é fruto da nossa decisão. Do nosso sentimento. E que nós decidimos diariamente conjugar esse verbo amar. Ou não. Melhor é conjugar diariamente. Sabe por que o amor entre casais termina? Entre aspas termina? Porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Acaba. Mas então termina em algumas pessoas, em alguns casais, porque um dos dois deixou de amar. Decidiu deixar de amar. É por isso. Então, os laços do matrimônio são inúteis. Quando o interesse de um não é mantido em relação ao outro. Um casamento pode ser feito no céu, mas na manutenção tem que ser no dia a dia. Essa manutenção precisa ser feita no lar. Aqui, com os pés plantados na terra. Fazendo tudo o que Deus falou. Como disse Filipenses 4,19. O que ouvisteis, o que visteis, o que recebestes, o que aprendeste, fazei. Isso fazei. Obedecer e pôr em prática. E o Deus de paz será conosco. Então, o Espírito Santo estará enchendo e nos abençoando. Porque é assim que Deus deseja. Deus deseja que amemos todos. A quinta-feira, pensando naquele amor conjugal, tem casais que combinam. Quinta-feira, só na quinta-feira, eu conheci um pastor que era assim. Eu, tendo a idade dele hoje, mais ou menos, não é isso. Não deve ser assim. Deus deseja que amemos todos os dias. Não só aquele amor, mas todos os amores. O amor carinhoso, o amor romântico, o amor afeto, o amor amizade, o amor companheiro. Nós devemos amar todos os dias. Deus deseja que nós amemos todos os dias. Todos os dias, disse alguém, todos os dias, ao acordar, devemos olhar para a nossa esposa ou para o nosso esposo e dizer, hoje vou amar essa mulher. Hoje vou amar esse homem. Há despeito de qualquer coisa, pois essa é a vontade de Deus para a minha vida conjugal. Se você está nesse estágio assim, precisa dizer assim, há despeito de qualquer coisa, eu vou amar, mas vou amar. Hoje eu vou amar. E todo dia amanhecer e dizer, hoje eu vou amar. Amar sempre. Essa aqui é a vontade de Deus. Deus criou a Eva para isso. Para ser a sua companheira idônea, estar ali ao seu lado todos os dias da sua vida. E ele não ficar só contemplando aqueles casais de animais, de aves e assim por diante, tendo o seu relacionamento. Em último lugar, brevemente para terminar, Jesus presente no lar onde há um plexo de amor, porque a família é honrada pelo seu Criador. A família é honrada pelo seu Criador. A ideia aqui é que marido e mulher devem honrar a Deus, através do casamento, dos laços do casamento. E Deus honra o casal, Deus honra o casamento, a família. A família, para dar certo, deve ser assim, uma família que honra o seu Criador. E diz isso o Hebreus capítulo 13, versículo 4. Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. A família é muito preciosa. A família é muito valorosa. A família tem um grande preço. Podemos dizer também um grande apreço. Ela é muito querida. Ela é muito linda. É tão bonito ver os irmãos falando da sua família, falando do seu conjo, falando dos seus filhos, dos netinhos. Então, a gente exagera, né? Quando ela fala dos netinhos. É muito linda. A família é uma coisa preciosa. Por isso, o Hebreus está dizendo isso, escrevendo isso, que deve ser um lugar digno de honra. Como também escreveu no livro Regras de Ouro, James Kilgore. Deus que criou homem e mulher e os uniu por amor e em amor. Veja o relacionamento e estrutura aqui. Amor. Vou repetir. Deus criou homem e mulher e os uniu por amor. E em amor quer ser também o Senhor e salvador em sua relação matrimonial. Lembra do primeiro domingo, quando preguei em João capítulo 2? Aquele casamento ia terminar em vexame. Ia ser uma desonra para aquele jovem casal de noivos. E Jesus estava ali presente. Para honrar. Para casamento ser honrado. Para alegria não faltar naquela vida, naquelas vidas. Estavam iniciando a relação matrimonial. Eu concordo plenamente com o que James escreveu. O Senhor, Ele quer ser Senhor da minha vida, da sua vida, do seu casamento, do meu casamento. Ele quer ser o salvador da nossa família através da relação. Por isso, é um relacionamento estruturado o casamento. E esse casamento, para dar certo, ele depende de Deus como Senhor, como Criador, como Sustentador, como Salvador. Por isso, a gente diz, olha, Jesus precisa estar presente. Se Jesus estiver presente, então haverá alegria. Haverá o suporte para todas as estações que o casamento atravessa, a família atravessa ao longo dos anos. Haverá essa relação de amor. Haverá esse ampléxio de amor que abraço. Falando nisso, como não está em casa, está abraçando todo dia, todo dia está abraçando seu cônjuge, abraçando se tem o filho em casa, a filha, se tem mais membros na família. Lembra que o abraço é importante. Lembra que, como diziam antigamente, o pessoal trabalhava com os drogados, viciados. Abraça seu filho em casa para que o traficante não abrace lá fora. Então, se não tiver abraço, faltar amor, ampléxio em casa, faltar carinho, afeto. Vai buscar em outro lugar. Não deveria ser assim, nunca deveria acontecer isso. Então, o que nós queremos é que o lar seja um lugar bendito. Como a Bíblia diz em Provérbios 5, 18. Seja bendito o teu manancial, alegre-te com a mulher da tua mocidade. E há muitos textos da Bíblia que falam sobre isso, sobre como a relação deve ser linda, afetuosa. Na King James, traduz o final do verso 18, ser feliz. Ser feliz. A ideia é essa. É para ser feliz. Então, tenha Jesus presente no lar e seja feliz, portanto. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo em obediência, em submissão, em amor. E o casamento será uma relação de amor. O casamento será uma estrutura de relacionamento abençoada. E, sobretudo, a família, o casamento, será honrado pelo seu Criador. E vamos colher muitos frutos disso. Especialmente por uma geração que tem sido bombardeada com ideologias de gênero, com palavras contra a família, contra o casamento, contra a tradição cristã. Graças a Deus que temos até um bom exemplo agora, né? O Lula casou dentro certinho do ritual. Menino, menina, homem, mulher. Corra certinha para todo mundo. Fazendo compromisso, passando, transmitindo a ideia de família, de segurança, de compromisso. Isso é princípio cristão. Então, ideologia lá fora para os outros, né? Mas ali, no caso, foi cumprido tudo certinho. E nós pregamos isso porque Deus criou assim, desde o princípio. Quem não tem uma estrutura assim, lembre-se que Jesus estará presente na sua vida. Vai preencher o vazio. Se for possível, Ele vai preparar e vai dar a você, se você quiser, se estiver nos seus planos. Se você tem uma família, cuide tela. Preserve. Faça tudo direitinho. Decida amar cada manhã. Decida amar todos os dias, todo o tempo. Não desista nunca. Seja feliz. Que Deus abençoe. Amém. Amém.